Bem amigos do blog Seu Flamengo, amigo da Nação Brunegra, Túlio Rodrigues para mais um vlog do Poeta. Voltando a falar da eleição da Fergie, dessa vez como que funciona a eleição da Fergie, muitas dúvidas com relação a isso. Essas informações estão disponíveis no site da Federação Estadual, Federação de Futebol Estadual do Rio de Janeiro. Você encontra lá, vou colocar todos os links do que eu estou citando aqui na descrição desse vídeo. Eu fiz um vídeo falando, alertando na verdade, de que esse ano tem eleição na Fergie. A gente que é torcedor e tal, a gente acompanha muito o nosso clube e muitas vezes não se dá conta do que vem ocorrendo nas federações. E aí às vezes o presidente bate de frente e a gente fala, pô, mas por que ele não tenta mudar alguma coisa? Então eu acho legal a gente ter esse interesse. O link do vídeo que eu fiz está aqui. Nós temos aí alguns nomes que já se colocaram aí à disposição, que é o nome do Rogério Manso. Eu falei um pouquinho sobre ele no outro vídeo, ainda vou trazer aqui um perfil dele. O Capitão Léo, o Leonardo Ribeiro, que já foi presidente do Conselho Fiscal do Flamengo e atualmente também ele compõe o Conselho Fiscal da Federação. E também alguns dizem aí que o Rubens Lopes ou ele deve se lançar candidato ou deve indicar um nome. Então vamos dizer assim que nós temos três nomes, um não confirmado que seria o nome da situação do atual presidente lá da Fergie, Rubens Lopes. Então como é que funciona o processo eleitoral da Fergie? Ela tem algumas particularidades. Primeiro, o presidente da Fergie tem que publicar o edital de convocação aos clubes e às ligas que fazem parte, aos filiados da Fergie. Isso ocorreu na última eleição no mês de fevereiro. Esse ano o presidente ainda não publicou. Ele tem que publicar isso no site da Fergie, encaminhar isso aos filiados, colocar isso também, essa convocação, num jornal de grande circulação do Rio de Janeiro. E tem tudo isso também no site que foi feito na última eleição. E aí depois vem o registro das chapas. Então, as chapas são compostas pelo presidente, vice-presidente e os demais vice-presidentes. O Rubens Lopes, por exemplo, tem 10 vice-presidentes, mas ali no site da Fergie não especifica os cargos. Então a chapa tem que estar completa e também dos membros titulares e suplentes do conselho fiscal. Ou seja, o cara já escreve a sua chapa completa. Não tem essa de, ah, vou me eleger aqui e depois ele pega e indica os nomes. Não tem isso. Uma coisa também que vale ressaltar é que após registrada a chapa, qualquer candidato não pode mais participar de uma outra chapa. Um exemplo, eu vou lá, me candidato, escrevo minha chapa, registro e aí eu quero compor com outro candidato. Não pode fazer isso, porque se ele já tiver qualquer tipo de inscrição antes, no processo eleitoral, ele não pode participar de nenhuma outra chapa. Eu acho isso muito bom, porque aí você impede aqueles acordos que ocorrem muitas vezes no Flamengo, ocorre isso. O cara vai lá, lança a chapa e aí chega próximo da eleição, ele vai lá e compõe dentro dos seus interesses diversos. Então vale ressaltar isso dentro da eleição da Ferdi. E também as chapas, já no ato do registro delas, elas têm que ter ratificado, subscrito no caso o apoio, vamos dizer assim, de presidente de no mínimo três associações de cada divisão das séries profissionais da Ferdi. E quem são essas divisões das séries profissionais? Eu vou estar mostrando aqui para vocês. São, no caso, cada candidato precisa de três assinaturas, no caso o apoio. Tipo o Zico precisava lá para a FIFA, ele precisava de apoio de cinco federações, e então ele precisa de três, o candidato da Ferdi, de três de cada divisão, que é três da série A, três da série B1, três da série B2, três da série C, três do Amador da Capital e três das ligas municipais. Ou seja, são seis divisões, dá um total de 18 assinaturas. Então, enquanto o cara não consegue isso, ele no mínimo é um pré-candidato, e se ele não conseguir até o ato do registro, ele não pode concorrer à eleição se não tiver o apoio dos clubes. E as chapas podem ser escritas até sete dias antes da data da eleição, que é quando o presidente da federação publica isso. Naquela publicação que eu falei no início, ele já coloca ali a data. E no Estatuto da FES não especifica quando que o presidente deve fazer isso. Então, por isso que o Rubinho ainda não colocou. Até eu vi lá na página do Capitão Léo e tal, vendo em matérias de que os apoiadores dele faziam campanha para o Rubens Lopes na CBF. E agora a gente viu aí a CBF mais uma vez tramando aí na calada da noite, junto com as federações estaduais, deixando os clubes de fora aí, o Rogério Caboclo para ser candidato único. E aí, voltando à questão dos apoios que os candidatos têm que ter, na Série A de profissionais são os clubes como Flamengo, Botafogo, Fluminense, Boa Vista. Na Série B você vê Americano, Angra e assim vai. E tem as ligas também. Então, o candidato tem que ter 3 de cada divisão. Ele não tem como... Por exemplo, ele poderia ter... Ah, ele tem 2 de uma, 4 de outra. Não, tem que ter no mínimo 3 de cada. Vale ressaltar também que essas chapas, elas devem ser aprovadas. Ela não é assim, o negócio vai lá e tal, tem que ter... Passa por uma aprovação. O voto, ele é feito de forma secreta, salvo quando há chapa única, que aí pode ser feito por aclamação, como foi eleito na última eleição o Rubens Lopes. Ele foi por aclamação, era chapa única. E então, não precisou de ter nomear escrutinador, fiscal, essa coisa toda, para o voto ser secreto, porque só tinha um candidato. O mandato é de 4 anos, então, tendo eleição agora, a próxima é somente em 2022. E é muito importante que a gente fique ligado, que a gente cobre o nosso clube, interesse, o que eles estão achando, o que eles estão vendo, o que eles estão apoiando. Eu, por exemplo, defendo que os clubes tivessem um candidato deles, tanto na Federação do Rio, como na CBF, e muitas vezes não é que acontece isso. Por exemplo, como agora tem o Rogério Manso, que ninguém conhecia antes, tem o Capitão Léo, que teve lá os problemas dele no Flamengo. Então, você já vê que ele não tem o apoio do Flamengo, porque ele sempre foi oposição à diretoria, e a gente não sabe se ele já tem apoio de clubes, mas a gente vai vendo isso ao longo do processo, a gente está acompanhando aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, curta, compartilhe, comente o que vocês acham disso. Todos os links do que eu falei aqui vão estar na descrição desse vídeo. É legal que você veja, que você possa estudar também. E deixe aí no comentário o que você acha. Me siga nas redes sociais, estão todos aí na descrição, assim como as redes sociais do Blog C Flamengo. Assista o vídeo anterior, ative o sininho. Tamo junto. Saudações, Jogos Negros, e até o próximo vídeo. Meu amigo do Blog C Flamengo, amigo da nação Jogos Negra, Arthur Rodrigues aqui mais uma vez, fazendo uma entrevista, essa vez com o vice-presidente de futebol do Flamengo, Ricardo Lomba. Ricardo, uma honra de estar para bater um papo sobre futebol. A galera pede bastante. Pô, faz o pessoal do futebol, não sei o que e tal. Então, legal você dispôr um pouco do seu tempo e a gente bater esse papo aqui, né, e estar falando também com a nação Brunegra. E iniciei a entrevista dando boa tarde, boa noite, bom dia, que vai estar na internet, no YouTube, sabe o quanto que a galera vai estar assistindo. Então, vamos lá. Obrigado a todos pelo convite, é um prazer estar aqui. Sempre bom poder falar de futebol do Flamengo. Futebol do Flamengo.